Então, o que aparece no mapa não são só moeis, que são estátuas gigantes, são essas plataformas cerimoniais, como a gente vê uma aqui. E esse sítio, que é o Akahanga, ele tem várias, a gente vê aqui, tem uma caverna um pouco mais acima ali, e a gente vê várias estruturas que denotam que cada, conforme iam passando as gerações, novas construções iam sendo feitas, da parte mais de baixo, que é onde está, a gente está subindo em direção àquela parte mais alta lá, a rua Akahanga. Que bonito aqui.